Olá a todos do canal, muito boa noite a todos vocês. Também não se esqueça de inscrever no canal Adriano Araújo, apertar o sininho de notificações, tá certo? Deixar suas mensagens e apertar o sininho de notificações, né? Lucilene Polícia de Porto Ferreira, né? Na Rádio Butterfly acompanhei um vídeo que foi postado nesse instante, né? A dona Márcia da Rádio Butterfly foi na delegacia, conversou com o delegado, o delegado conversou pouca coisa, conversou com o investigador porque o delegado estava muito ocupado, né? Então na entrevista que a dona Márcia da Rádio Butterfly entrevistou o investigador, que o caso da Lucilene não está sendo investigado como crime e como desaparecimento. Como assim? Eu pergunto, né? Como assim? O desaparecimento. Se tem nas câmaras de segurança a Lucilene gritando, pedindo socorro. Como assim? Eu não entendi nada, né? Eu não entendi nada do delegado da polícia civil de Porto Ferreira. Como assim? Se tem as provas a Lucilene sendo agredida, gritando naquele vídeo que o Cidade Alerta mostrou, né? Da câmara de segurança do hotel, ela gritando, pedindo socorro, ai, 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 socorro, socorro. Ela tentou fugir, que nem eu mostrei aqui no vídeo aqui, né? Tirei as fotos e mostrei aqui o... Ela do outro lado da porta, gritando, pedindo socorro, que nem estava sendo morta naquele momento. Como assim? Eu não entendi nada. Como vai ser investigado como um desaparecimento se eu tenho minhas conclusões que ela foi morta? Hein? Eu não entendi nada. Eu não entendi nada, delegado. Se eu puder dar uma resposta, dê uma resposta. Porque a câmara de segurança fala tudo, que ela foi morta ali, pedindo socorro. Eu não entendi nada. O que vocês acham, pessoal? Deixem aí nos comentários a conclusão de vocês, tá certo? Também não se esqueça de apertar as notificações para não perder nenhum vídeo, tá certo? Muito obrigado pelo carinho. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês e um forte abraço, tá certo? Tchau, tchau.